Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, vocês que são novos aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pessoal, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. O Grupo Raça Negra teve dois shows cancelados, após o vocalista Luiz Carlos apresentar problemas de saúde. Segundo o comunicado no Instagram oficial do grupo, as apresentações que aconteceriam em Taubaté e Manaus tiveram que ser adiadas para que ele possa se recuperar. A banda Raça Negra informa que devido a problemas de saúde do vocalista Luiz Carlos, os shows deste final de semana, nas cidades de Taubaté e Manaus, foram adiados. De acordo com as recomendações médicas, o cantor vai ter que ficar de repouso por um período de quatro dias. A banda Raça Negra agradece a compreensão dos fãs e contratantes e em breve retomará a agenda de shows descomunicado. Luiz Carlos teve uma crise hipertensiva. Apesar do susto, tudo já está sob controle, mas ainda é preciso repouso. Não há informações sobre as futuras datas dos shows adiados. Que Deus conceda mais saúde ao nosso cantor. Se vocês gostam bastante dele, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O cantor João Donato faleceu aos 88 anos nesta última segunda-feira, dia 17, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por meio de um comunicado oficial. Hoje o céu dos compositores amanheceu mais feliz. João Donato foi para lá tocar suas lindas melodias. Agora, sua alegria e seus acordes permanecem eternos por todo o universo, informou a equipe do músico por meio do Instagram. O velório foi realizado nesta terça no Teatro Municipal do Rio. O artista enfrentava uma série de problemas de saúde e recentemente tratou uma infecção nos pulmões. Em junho, conforme publicado pelo filho Donatinho, ele esteve internado. Vim passar uns dias para mimar o Big Donato, agora que ele teve alta no hospital. Ele pediu para eu cozinhar um dos pratos preferidos dele, o espanga-bola, mais conhecido como espaguete à bolonhesa. Publicou Donatinho, filho do compositor, no dia 30 de junho. Que Deus conforte o coração de todos e que descansem em paz. Se vocês chegaram até aqui, mais uma vez peço que deixe o like e se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.